Descontos de até 60% na troca de showroom da Castelo Móveis Decorações em itens selecionados que valem a pena. Olha essa mesa de centro marmorizada, uma tendência super forte. Esse jogo lindíssimo com 40% de desconto. O valor dela de etiqueta era R$ 4.165, agora com 40% de desconto. Ela sai por R$ 2.499, as duas mesas. Olha isso, gente, maravilhosa, né? E os tapetes? Os tapetes estão com 60% de desconto. Olha esse tapete já ambientado aqui, todo colorido, geométrico, com 60% de desconto. O valor de etiqueta dele era R$ 1.920, agora com 60% sai por R$ 7. São as peças do showroom que estão aqui à pronta entrega para você. Já já tem mais.